Oi para todos, eu sou o Daniel Curi, do Míster Charuto. Antes de mais nada, Feliz Natal para todo mundo, especialmente para você que está aqui assistindo a Premiere junto comigo, a gente podendo interagir e você está usando parte do seu dia de Natal para assistir o vídeo comigo. Então, muito obrigado também, quero agradecer. Bom, nós chegamos aqui, é o dia de fumar o charuto mais citado, o charuto brasileiro mais citado naquela enquete que eu fiz. Acho que não foi nenhuma surpresa para ninguém, o charuto escolhido, e foi com uma larga margem de vantagem, foi muito, muito, teve uma votação bem maior do que o segundo lugar. E o que eu quero dizer também é que eu vou fazer, no final do vídeo eu conto para vocês, como que nós vamos seguir com essa série aí dos charutos brasileiros. Então, assistam até o final, que todo mundo vai ficar sabendo o que é. Então, vamos lá. Eu estou aqui em mãos com o Deneman Torpedo 52 Mata Fina Edição Limitada. É um nome super pomposo, né? Ele é um charuto de 5,5 inches de comprimento, com ring gauge de 52. O rapper dele é um rapper Mata Fina. O binder, eu deduzo que é Mata Fina, não consegui essa informação explícita. E os fillers são todos Mata Fina, mas de safras de 2003, 2006 e 2011. Então, é um blend que deve apresentar, em teoria, algum tipo de aspecto interessante. Eu não vou nem me adiantar aqui, mas vamos ver se vai, se responde mesmo ao que se espera. Bom, o rapper é um rapper lindíssimo, muito bonito, comparável aos cornercas mais bonitos que eu já vi. É impecável. O tato é absolutamente livre de textura, tá? Não é oleoso, eu não senti muita oleosidade. E ele tem as bands com umas cores até muito parecidas com as cores do charuto do vídeo passado. E uma cartela de cor que eu acho bonita também, bem enterroso. Aqui tem um cinza meio esverdeado. Uma figura humana também aqui, um senhor. E me disseram nos comentários que é o Barão de Mauá, que é o pai do empreendedorismo brasileiro. Aqui tem um senhor, eu não sei qual que é. Desenho aqui também uma ilustração de uma lavoura de fumo e de uma casa, eu acredito. Na foto vocês estão vendo melhor, que eu estou vendo aqui sem aquela ampliação. Uma segunda band bem simples, com impresso aqui 52, que é o Ringage, numa fonte até difícil de ler, meio mal resolvida. E vamos aqui. A outra coisa também que eu notei, ele é um torpedo, tem essa parte cônica aqui em cima. E ela é irregular, tá? Isso não é uma coisa fácil de fazer, mas eu achei ela bem, com os defeitos, eu tentei tirar foto, se ficarem legais eu coloco para vocês verem. Achei o formato assim meio irregular demais. Mas, cheiro, né? Vamos ver o cheiro aqui. Ver o cheiro, não. Sentir o cheiro. Bem, só cheiro mesmo, de rei, que é o feno, sem nenhuma pimenta doce nem nada. Um cheiro bem neutro, vamos chamar assim. Então, eu vou tentar tirar a penta do pé. Outra coisa, ele é muito sólido também. E no charuto passado, ele é bastante sólido. E o draw foi espetacular. Vamos torcer para que esse também seja. Então, deixa eu tentar tirar aqui primeiro, antes de mais nada, a benda do pé. Não, não, tá aqui. Ah, tá aqui o canivete. Ficou na frente hoje da câmera. Vamos ver se... Cadê? Uma emenda invisível. Saiu. Ótimo. Fácil também. Vamos já falar do papel. Papel semelhante ao papel do charuto passado também. Eu acho... Eu até pensei se eu ia evitar comparações entre os dois charutos. Mas, em alguns aspectos, eu acho legal usar as comparações para dar informação, né? Mas a ideia não é comparar um com o outro de jeito nenhum, tá? Então, vamos tentar também evitar isso. E... É, realmente aqui o rapper também. É um rapper muito bonito mesmo. Então, vamos cortá-lo. Eu trouxe o... O perfect cutter. Não foi uma boa escolha. Vou ter que fazer alguns cortes aqui. Mas não vai atrapalhar em nada o... A performance do charuto, eu tenho certeza. Deixa eu ver esse ponto aqui como é que está. Muito apertado. Vamos cortar aqui mais uma vez, pelo menos. Que eu já estou chegando bem perto do cap, no limite, eu não posso cortar mais. Parece apertado. Mas, às vezes, é só uma impressão. Então, vamos lá, vamos acendê-lo. E hoje está gelado aqui. O mousequeiro está funcionando bem. Bom, gente, eu recebi inúmeros comentários, tanto nos comentários do YouTube mesmo, que são comentários públicos, né? Como algumas pessoas entraram em contato comigo privadamente, através de alguma mídia social ou do WhatsApp que tem na loja Mr. Charuto. E muito obrigado por todos os comentários, sem dúvida nenhuma. Foram muito legais, ajudaram muito e estimulantes, na verdade. Mas tiveram alguns comentários mais acalorados, talvez. Algumas pessoas dizendo que eu fui elogioso em excesso e outras dizendo que eu fui rigoroso demais. Então, dois extremos, né? Para avaliações extremas do mesmo tema, do mesmo fato, mas que me deixaram satisfeito. Porque eu acho que ficou claro que a minha demasia ou o meu excesso está mais nas pessoas que disseram isso do que no que eu disse. Então, eu fiquei feliz que ficou, acho que eu fiz realmente um review da forma que eu gostaria de ter feito. Que é emitindo a minha opinião, independente, uma opinião que não tem a necessidade de atender ninguém. É exatamente o que nós vamos fazer hoje. Mais um vídeo, como eu sempre faço, falando o que eu acho, tá? Então, vamos lá. O fluxo está apertado, bem apertado, pouca fumaça. Olha, difícil sentir sabor porque o fluxo não está legal. O fluxo está bem apertado e, como eu disse, é um charuto bem sólido. E eu não estou querendo fazer aquela massagem que eu já mencionei, de... Aqui a gente vai massageando de leve e as folhas vão meio que mudando, se acomodando ou mudando a posição delas. E a fumaça dá um fluxo melhor. A fumaça consegue passar entre as folhas. Mas ele é tão sólido que eu estou com medo de fazer isso e o wrap para rachar. Então, vamos ver. É pouco, difícil achar um sabor aqui, tá? Porque a fumaça realmente está muito, muito escassa. Ele já está amolecendo, já está amolecendo a palavra, está cedendo aqui em cima. Provavelmente ele vai, daqui a alguns minutos, ter um draw muito melhor. Mas agora eu estou começando a sentir. Um pouco doce. A fumaça não está vindo. Doce e um sabor bem vegetal. Não chega a ser um candela, o sabor que eu estou sentindo. Mas aí eu não estou sentindo madeira, não estou sentindo pimenta, não estou sentindo café. Não estou sentindo o amanteigado, oleosidade, baunilha, nada, nada, nada. Só esse vegetal. E é só vegetal. Não, talvez tenha até mais, mas eu não estou conseguindo sentir. Vamos deixar ele esquentar, vamos ver o que vai acontecer nos próximos minutos. Vocês viram a quantidade de fumaça? Tem 10 minutos que eu estou fumando, mais ou menos. E ele insiste em não prover fumaça. A queima está ok, não é uma queima perfeita. E uma linda cinza, com cinza preto e branco, uma cinza bem bonita, fazendo aquelas ondas. Eu acho isso bacana. Não me parece ser sólida, mas faz muita diferença. Nem temos de sabor ou de resultados do charoto. É só um aspecto curioso. Mas uma pena que ele não está dando nenhum tipo de sabor. Então, eu resolvi aqui na câmera, junto com vocês, e eu não gosto de charoto assim. Charoto que você tem que fazer força para fumar. Eu gosto de um charoto que seja, que dê conforto na fumada. Então, eu vou colocar o Perfect Draw. Vou começar aqui, vou fazer um furo no centro. Ela está super resistente. Acho que aqui já está bom. Virar o contrário. Opa, a band está solta. Acabei de descobrir isso agora. Quer dizer que não vai ter problema na hora de tirar a band. Uma resistência enorme. Vamos ver. Nada. Uma melhora insignificante. Então, eu vou fazer aqui mais umas duas ou três perfurações. Numa área mais próxima. Agora, saiu um pouco de... Não sei se dá para perceber aqui. Um pouco de fumo. Talvez agora a gente crie algumas áreas vazias entre as folhas. Isso, gente, é um azar. Isso acontece com qualquer pessoa. Infelizmente, aconteceu comigo. Nesse review. Mais pedido, né? Mas, não quer dizer nada a respeito da qualidade da fábrica. Isso aconteceu com todo mundo e vai continuar acontecendo com todo mundo sempre. Vamos tentar aqui mais um numa região que eu ainda não furei. Saiu alguma coisa. Vamos ver se a gente vai ter, sem falar da sujeira que eu tenho aqui. Vamos ver se nós vamos ter um draw melhor. Um pouco melhor, sim. Talvez com mais algumas estocadas e com o tempo, com o aquecimento, a gente vai conseguir um draw mais efetivo aqui, mais confortável, mais agradável. Está melhorando. O sabor é o mesmo aqui. Não estou sentindo quase nada. Uma coisa que dá para falar, mesmo com tão pouca fumaça, é que não há agressividade nenhuma. Esses fumos 2003, 2006 e 2011, pelo tempo deles, eu não sei qual foi o tempo, quando esse charuto foi enrolado. Então, quanto tempo eles maturaram antes do charuto ser enrolado. Mas, vamos supor, tem fumo aqui que tem 18 anos, 2003. Há 18 anos, uma parte ele maturou antes de ser enrolado e uma parte ele passou no charuto já enrolado. Então, esses dois processos de maturação que dão resultados diferentes, a gente percebe aqui uma bela suavidade, não de sabores, mas na agressividade, no peso da fumaça. E isso está dando para sentir agora. Agora, não é incomum que essas folhas mais envelhecidas no charuto sejam colocadas em porções irrisórias. Tipo, ter uma folha de 2003 aqui. É uma coisa que está correta dentro dos padrões da indústria, pelo menos da indústria aqui, da indústria dos não-cubanos, do Caribe e América Central. E isso está mais do que tranquilo, não é problema nenhum. Não sei como você faz isso no Brasil. Bom, mas então, eu procurei por informações sobre esse charuto também, da mesma forma do outro, online. Encontrei o site da Deniman. Um site muito legal, um site super com três, feito em três idiomas, se não me falha a memória, português, inglês e alemão. E lá a gente encontra uma belíssima quantidade de informações sobre a história, sobre o processo de funcionamento da empresa e algumas atividades que acontecem ali dentro da empresa. Mas eu, não sei se foi uma falha minha, uma incapacidade minha, mas eu não encontrei os charutos da empresa. Eu acho isso um pecado capital, se eu tiver certo, se ninguém, se realmente não estiverem lá os charutos que a empresa fabrica. O que eu encontrei foi uma lista das bitolas feitas pela empresa e uma breve descrição sobre elas. Mas faltou o produto, faltou a informação técnica, faltou o nome dos charutos e tudo mais. Acreditando que fosse uma falha minha, e talvez seja, eu fui atrás, resolvi procurar mais e achei um segundo site da empresa. E esse ainda com caráter mais institucional ainda do que o primeiro que eu tinha achado. Falando sobre o ambiente em torno da fábrica, como que as relações das pessoas ali envolvidas na empresa acontecem. E promovendo um tour que parece ser interessantíssimo. As informações são muito legais, tem muito conteúdo ali e que vale a pena ser explorado, se você ainda não explorou e quiser saber um pouco mais sobre a empresa. Mas conseguiram, neste site também, esconder os charutos da audiência. Então, repito, pode ser eu que não vi, que não consegui encontrar, que não fui capaz. E eu sou web designer, como vocês sabem, então eu sei mais ou menos achar as coisas num website. Então, se estiver lá, eu sugeriria uma melhora na navegação, nos itens de navegação, para tornar o produto mais acessível. Mas é só uma sugestão não pedida por ninguém, né? Ela está melhorando. Eu também procurei, eu procurei, acabei achando, né? Os sites em outras línguas. Então, tem um site sobre... Eles têm um site aqui nos Estados Unidos, de um representante, alguma coisa assim. E num site de Chicago, de uma tabacaria, não é em Chicago, é perto de Chicago, em Illinois, eles vendem um charuto da Duneman Brasil Espada, no tamanho touro. E eu não sei, nunca fumei, não tem ideia se tem no Brasil e tudo. Mas foi o que eu achei. E muita coisa de cigarrilhas, né? Num site alemão, com inúmeras informações e tudo mais. Tipo um site de fã das cigarrilhas, isso que eu encontrei. E mesmo aqui nos Estados Unidos, algumas lojas vendiam cigarrilha. Eu vi umas três ou quatro, todas já estão com o estoque esgotado. Mas mantém no seu site ainda o produto ali disponível e tudo mais. Tudo relacionado, tudo com a marca Duneman. Só uma loja vendendo charutos Duneman que eu vi aqui. Tem cinco minutos que eu desliguei a câmera e eu fiz uma intervenção mais severa com o Perfect Draw. E consegui melhorar um pouco a puxada, está vindo mais fumaça. Mas principalmente eu achei um ponto aqui em que eu aperto o charuto com os dentes, com os lábios. E aí eu consigo criar os túneis necessários para a fumaça vir. Esse é um tipo de defeito, vamos chamar assim, muito comum nos torpedos. Porque ele vem parejo, um círculo perfeito, um cilindro, né? E na hora que afunila para se fazer a ponta do torpedo, os fumos ali de alguma forma, eu não sei, eu não sou enrolador, eu não sou nenhum entendido do assunto. Mas ali há um bloqueio do fluxo. Então é uma questão mesmo de prática, de mão de obra, alguma coisa que acontece comumente, vamos dizer. E fazendo isso, eu fiz uma intervenção mais ríspida com o Perfect Draw e a cinza continua aqui no mesmo lugar. Não, quer dizer, ele tem uma... Em geral, ele tem uma boa construção, com fumos de qualidade e tudo mais. Mas aqui na ponta do torpedo, no bico, vamos chamar assim, na cabeça do charuto, houve um acidente ou uma imperfeição. Agora já está um pouco mais apertado de novo. Bom, temos de sabor. Agora deu para sentir um pouco mais. O que está acontecendo é o seguinte, ele está tendo... Pela puxada que eu estou tendo que dar, mais intensa, mais forte para vir em fumaça, ele está com um pouco de amargo. Mas não é um amargo... É um amargo ruim. É um amargo mesmo da puxada que eu estou tendo que praticar nesse charuto. Mas junto com isso, eu estou sentindo agora um sabor de madeira. Eu mencionei uma doçura no início, eu não estou sentindo ela mais. Mas esse vegetal que vem junto com a madeira, esse vegetal, não, o vegetal que eu citei antes, está vindo agora mais forte, mais firme, mais agradável, junto com a madeira. Está dando esse amargo que eu acho que já já deve desaparecer à medida que eu for acertando aqui com o charuto e ele for esquentando, eu vou poder diminuir um pouco essa intensidade da puxada. Mas eu acredito que não seja um sabor do charuto, é um sabor do que eu estou fazendo com o charuto. Mas está ficando aí madeira e esse vegetal mais forte. Mas um vegetal que não é aquela folha... É um vegetal do fumo, não é um vegetal de qualquer folha. Talvez esse mata fina mais processado, mais antigo, está liberando melhor esse sabor de vegetal ou liberando ele de uma maneira mais agradável do que em um charuto que não tem esses fumos mais envelhecidos, mais antigos, o que quer que seja, ou de melhor qualidade mesmo, na posição da planta, né? Ou mais adequados, não de melhor qualidade, mas mais adequados. Mas então, vamos lá, vamos continuar fumando, vamos ver se esse draw vai cada vez mais deixando os bons sabores aparecer. O fluxo agora, finalmente, quase na metade do charuto, se adequou, conseguiu vencer. O que eu estou fazendo é apertando bem aqui agora com os dedos mesmo, na altura da benda, aqui um pouco para cima. E ele está, ele cedeu, ele cedeu por vencido. Deixar ele até na posição certa aqui para apertar no próximo draw. E dá para falar agora um pouco mais dos sabores do charuto. Eu não estou sentindo mais aquele amargo que estava da minha puxada muito intensa, porque está uma puxada muito longa e com pouca pressão, uma puxada sem intensidade. Então, mas ele continua com um, no fundo, no finish, ele fica um pouco amargo. Mas no draw, agora aquela doçura voltou, tem um sabor doce, tem um sabor de madeira e um sabor de vegetal. Agora, os sabores não são extremamente atraentes, não se diferem tanto assim do charuto que eu fumei no vídeo passado, mas ele tem uma diferença que é a suavidade desse, da suavidade dos sabores. Vou tentar explicar melhor. É o seguinte, é como se, é uma sensação de conforto, uma sensação de aveludada, da fumaça na boca. Ela é leve, ela não tem agressividade e ela é confortável. Ela é até um pouco oleosa, mas sem ser pesada. Não chega a ser amanteigado, não chega a ser aquela coisa da baunilha, do caramelo. Mas ela tem uma certa oleosidade que dá um pouco de peso e deixa o palato impregnado. Mas tudo isso é muito suave, é muito confortável. Eu acho que a palavra, até agora, está dos sabores que se aplicam, é um charuto confortável. Apesar da fumada ser um desconforto, você tem que apertar e tudo mais. Ele teve, e a cinza está muito boa, então ele tem uma parte de construção que funciona bem. E uma outra parte que não está funcionando bem. É um azar, eu posso dizer isso, sobre essa unidade. Não sobre a empresa ou sobre os charutos da empresa. Mas ele é um charuto mais aveludado, vamos usar esse termo assim. Mas se fosse de se tocar, seria um tipo um veludo, os sabores vão por aí. Vão sabores mais amenos, mais confortáveis. E a queima está ótima. Quero colocar uma foto aqui já da cinza grande, ela não caiu, está até aqui no cinzeiro. Um belo exemplar de cinza. Bom, como eu disse, eu ia colocar a lista, vocês podem ver aqui na descrição desse vídeo. Vai ter a lista, já tem a lista, né? Da ordem deles, não significa muita, não quer dizer muita coisa, nem indica que alguém é melhor, que um charuto é melhor do que o outro, tá? E seguramente as sugestões de vocês são... Eu levei em consideração todas essas sugestões para ter a condição de chegar no futuro dessa série que nós estamos fazendo. Chegar na solução para esse futuro vídeo que eu vou fazer a respeito dos charutos brasileiros. No último bloco eu vou dar para vocês a minha ideia final. E essas sugestões e essa ideia final foi mesmo quase que uma junção de tudo que me fez chegar, desvendar o que que eu... o que que me atenderia. Eu espero que atenda vocês também esse tipo de proposta de conteúdo de vídeo que eu quero compartilhar com vocês aqui. Uma outra coisa também que eu acho que é legal falar, é uma coisa mais interna, vamos dizer assim, da minha relação com as pessoas que entram em contato e tudo. Deixa eu só dar mais uma puxada aqui. Eu esqueci de falar isso também, eu fiz aqui agora um double puff, foi também, ajudou a resolver o problema. Agora, ó, amargo nenhum no draw. Vegetal, madeira, eu estou sentindo uma coisa curiosa aqui agora, talvez um salgado, um toque de salgado, que é muito, muito bacana. É, tem sim, tem alguma coisa indo pelo lado do salgado. E agora começa a vir um amargo, começa a vir um... é muito sutil e ele empobrece esse conforto que eu disse, mas o que veio antes dele é bem confortável, é bem agradável, tá? Bom, mas o que eu estava dizendo nas coisas internas do vídeo é que há poucas, algumas, duas ou três, tá? Fabricantes entraram em contato muito generosamente, se colocando à disposição. Se eu precisasse de alguma informação, de alguma informação técnica, me daria algumas informações. Uma até sugeriu enviar charutos para um futuro review, alguma coisa assim, mas não cabe aqui na minha proposta esse tipo de relação com fabricantes, lojas, quem quer que seja. Então, eu fiquei feliz de ver esse retorno dos fabricantes e tudo mais, o alcance do projeto Mr. Charuto, foi bacana. E acho legal compartilhar isso com vocês, foi uma coisa agradável de... Uma informação agradável de receber e tudo mais, e se manteve por ali mesmo e tal. Então, é... acho bacana manter essa transparência com vocês aí. Então, vamos continuar fumando, eu volto já já para a gente tirar a Bendo. Volto já já, não? Vamos tirar a Bendo já. E vamos ver. Eu acho que ela vai sair perfeitamente, porque já teve a... Na hora de fazer o Perfect Draw, né? Na hora de usar o Perfect Draw, ela se moveu. Então, ela foi... é... sem problema nenhum. Ótimo. Eu aqui, nessas massagens que eu fiz aqui, eu levantei o wrapper aqui uma pontinha, mas acho que não vai ter problema nenhum. Vai ser fácil. O wrapper realmente é muito bonito, muito liso. Não sei se vocês notaram nas fotos que eu coloquei, daquela... a deficiência de design, né? De perfeição da forma do Torpiro. Tinham duas manchinhas brancas aqui. Tem mais algumas, mais umas três ou quatro por aqui. E já me disseram que isso é excesso de umidade em ponto de gotas de água que ficaram ali naquele determinado ponto e que durante o processo de fermentação ou de secagem, eu não sei muito bem como é que é, elas tiraram ali a cor da folha. E já ouvi dizer também que são provenientes da presença de fungos na folha no campo. Tipo, uma praga que dá no campo. Então, eu não sei o que é. Eu não me incomodo com isso, não vejo problema nenhum. Mas, se talvez alguém tenha visto nas fotos que eu devo ter reparado, nas fotos que eu coloquei do wrapper e tudo mais, então é só falar sobre isso só para dar. Para mim, é uma coisa super tranquila. A gente vê em vários charutos, né? Não, você não vai ver isso, provavelmente, ou não vai gostar de ver isso, num charuto ultra premium, caro, que tem toda aquela, né? Toda aquela, cria toda aquela expectativa nas pessoas que o compram. Mas, em charutos médios, assim, é super comum de se ver e a mim não incomoda nem um pouco. Vamos falar um pouquinho das bandas aqui, né? Antes da gente voltar a falar dos sabores, mais pra frente. Vocês podem ver na foto aí. Bem, as cores me lembraram muito do vídeo passado. Talvez eles usem até o mesmo designer gráfico. E a primeira, a band de cima, tem as letras tão claras, né? Usam uma fonte tão legível. E, no 52, ficou essa... Esses algarismos ficaram prejudicados aqui, assim como os ornamentos que tem em volta, também estão bem apagados e bem difíceis de serem vistos. Só um comentário que eu teria a fazer. Não é uma band magnífica, não é uma band de grandes design, mas uma band que funciona, que identifica o charuto e não tem nenhuma inconveniência vinda dela. E, principalmente, ela não grudou no wrapper. Essa é a melhor coisa que a gente espera de uma band. O fluxo está cada vez melhor, cada vez mais fácil de se fumar. Bom, vamos lá, vamos continuar, vamos voltar aqui. Vamos ver se vai ter alguma modificação, alguma coisa. Se não, eu já volto no final com o conceito do último vídeo, que eu achei muito legal. Acho que é uma forma interessante de fechar essa série de charutos brasileiros. Estou entrando no terceiro terço. Talvez já entrei, esteja já dentro do terceiro terço. E o Draw, agora eu não estou apertando mais. Ele já está bem mais macio, vamos dizer, cedendo bem mais ao toque, à pressão dos dedos. Mas, se eu aperto, eu sinto o sabor amargo no Draw. Não apertando, eu tenho menos fumaça e o sabor amargo não aparece. Então, eu estou evitando de apertar e estou dando um Double Puff, que está, o Double Draw, né, tanto faz, que está me dando, me evitando de sentir os sabores, o sabor amargo. Em termos de sabor, ele aumentou a oleosidade, agora no final. Mas, continua ali aquela madeira mesmo, a madeira básica. Um pouquinho de pimenta, de especiaria, nem vou chamar de pimenta. O floral desapareceu, a doçura também desapareceu. Está se aproximando muito do final do charuto passado. Mas, numa versão que teve aquele conforto, aquela sensação aveludada da fumaça na boca, mas presente. Ele teve esse ganho, eu achei um ganho, em relação ao anterior. E, talvez, de novo, sejam os fumos, a qualidade, alguma coisa relacionada à qualidade dos fumos, ou ao processamento dos fumos. Ele dá um fluxo legal fazendo um Double Puff. E nada amargo, também, nesse Draw. Não, até um pouquinho amargo, sim. Agora veio. Na hora que eu apertei a língua, no céu da boca, eu senti um pouco de amargo. E a especiaria, ela vem no Finish. Então, digamos que ele ficou um pouco mais rústico, agora, no final, do que ele estava mostrando antes. Uma pena ter tido esse problema de fluxo, porque, no início, talvez ele tivesse alguns sabores mais limpos, que eu não consegui perceber pela falta de fumaça na puxada. Mas, problemas acontecem. E, agora, no final, ele está com uma performance normal. Novamente, comparando, né, eu acho que faz parte nessa série de vídeos, fazer alguns termos de comparação, a performance, o Draw, a construção do anterior foi bem sucedida. Aqui, entre os dois exemplares que eu fumei. Novamente, ressaltando que isso não é uma afirmação em relação à qualidade dos charutos das empresas, no caso. Eu fiquei feliz do Draw estar mais legal aqui, mas eu acabei de ver um e-mail aqui no meu telefone que me deixou bem contrariado. Os Estados Unidos estão passando por um problema de mão de obra, de escassez de alguns produtos, de serviços e tudo, tudo se atrasando. Quando eu comprei, em agosto, um rio-umidor novo, para receber até o Natal. Em setembro, eu recebi a notícia que ele chegaria só em novembro. Ok, tudo bem. Acho que em outubro, me falaram que ele chegaria em fevereiro. E, agora, eu recebi um e-mail que ele só vai estar liberado no porto em março. Então, aqui está uma loucura. Está faltando chicken finger, que é aquele frango frito. Isso é o fim da nação, é o fim do mundo aqui. E um monte de serviços com problema, um monte de entregas atrasadas. E isso também está afetando os charutos. Tem escassez de certos charutos, porque aí é uma cadeia, uma reação em cadeia. Tem problemas nas fábricas, Covid, mão de obra escassa também nas fábricas. O transporte para cá está comprometido nos portos. A doana, o processo de passar pela alfândega e tudo mais. Então, está tudo atrasando. E os charutos também estão aumentando de preço. Toda semana, as fábricas anunciam aumento nos preços dos seus charutos. Porque a mão de obra está mais cara, porque a matéria-prima está mais cara. Então, o que a gente está vivendo aqui agora é um processo inflacionário. Uma coisa não muito comum por aqui. O fluxo melhorou muito. Muito mesmo. Isso é muito bom. Um charuto que favorece a fumaça, que nos oferece fumaça, é muito bom. Bom, então deixa eu falar do vídeo. Eu pensei o seguinte. Vai haver um terceiro vídeo. E esse vídeo eu vou fazer depois que eu fumar todos os charutos. Eu já fumei. Esse não é o segundo. Eu já fumei outros. E isso me ajudou a chegar à conclusão desse formato do terceiro vídeo. E nesse formato eu quero fazer o seguinte. Eu quero tratar do conceito do charuto brasileiro de uma forma mais ampla. E para isso, evidentemente, eu vou ter que usar algumas informações deste ou daquele charuto. Mas eu não quero fazer uma coisa que seja muito detalhada. Eu tenho aqui uma seleção de charutos para fumar, que não é uma seleção que englobe todos os charutos feitos no Brasil. Acho que até algumas fábricas não estão aqui comigo, né? Mas eu acho que ela é razoavelmente representativa. E acredito que vai me dar uma visão, a minha experiência com eles vai me dar condições de falar desse conceito de charutos da forma que eu gosto de falar. Que eu acho que eu posso contribuir muito mais falando sobre as minhas opiniões a respeito do que eu fumei, das minhas dúvidas, das questões que eu levantei ao fumar esses charutos, esses alguns que eu já fumei até agora. E os que faltam fumar também. Provavelmente venham outras ou venham outras questões ou talvez venham até respostas ou outras ponderações, colocações que eu posso fazer a respeito. Fazer um vídeo de cada um, para determinadas pessoas, a partir de um determinado ponto de vista, seria uma coisa muito legal. Mas para mim, para o meu interesse com os charutos, não seria legal. E eu não quis abrir mão disso, fazer alguma coisa só para a audiência, para agradar a audiência. Não é a minha proposta, não é essa. Eu quero fazer uma coisa que seja representativa para mim. E eu torço para encontrar pessoas que assistem ao canal, dentro dessa audiência, que se interessem por esse ponto de vista que eu tenho e pela mesma coisa que me interessou nos charutos brasileiros. Então eu vou definitivamente, por esse lado, fazer um vídeo que tenha aí uma visão ampla e que use elementos deste ou daquele charuto para levantar questões, levantar ponderações e colocar, me ajudar a transmitir para as pessoas, compartilhar com as pessoas o que esses charutos me levaram a pensar a respeito deles próprios. Ou do cenário de charutos brasileiros, não sei se eu vou atingir isso, talvez esteja sendo um pouco pretencioso. Mas eu queria, se possível, contribuir nesse ponto de vista, numa ideia dos charutos e não que esse charuto tem tal sabor e aquele charuto tem aqueles sabores. Eu acho que isso é mais pessoal. Todo mundo é capaz de fazer isso de formas diferentes, da forma que é fácil, lógica, a pessoa consegue fazer, tudo é fácil desse jeito, você faz de outro. Então eu acho que aí eu vou contribuir muito mais, se é que eu contribuo, falando da minha ideia sobre os charutos brasileiros. Faz tempo que eu não dou um retrohale, porque ele não está esquentando nada. Quanto mais fumaça vem, agora eu estou sentindo o amargo no finish, não senti no draw. Veio bastante fumaça sem amargo, então isso que eu ia dizer, quanto mais fumaça vem no draw, menos eu sinto o amargo. Mas ele está sempre por ali, sempre tem uma lembrança de um sabor amargo. E pensando na idade dos fumos que estão aqui dentro, esse amargor não era para existir de forma nenhuma. Como ele ainda está bem frio, eu vou dar mais umas puxadas e aí eu volto. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos explorar até o final a experiência, né? Para a gente ver se tem algum outro dado e para a gente terminar esse vídeo e deixar vocês voltarem para as famílias de vocês e aproveitarem o dia de Natal para as pessoas que estão assistindo aqui na Premiere. Já, já eu volto. Ele esquentou bastante. Eu fiz o retrohale alguns draws atrás. E aí eu senti a pimenta, aquela especiaria agora veio bem forte, já virou uma pimenta, se assemelhando novamente ao charuto anterior. E uma característica, talvez, dos fumos, né? Que são mais ou menos os mesmos fumos. E eu senti num draw um sabor que só foi naquele draw, um sabor de caramelo. Foi muito, muito legal. Agora já está bem quente, eu nem vou fumar mais. Vamos deixar ele morrer com dignidade, né? Então, houve essa modificação, mesmo com aquela madeira, tudo que eu disse da vez passada, só com essa chegada da pimenta e num draw especificamente, caramelo. Então, é um charuto que teve aquele conforto com o problema da construção, mas também que eu acho que não destruiu a experiência, não. Um charuto confortável em termos de sabor. E agora, o que eu quero fazer é desejar para vocês um feliz ano novo e que em 2022 vocês fumem bem. Até o próximo vídeo. Eu acho que no final de semana, do dia primeiro, eu não vou fazer vídeo, mas logo depois a gente se encontra novamente. Eu não posso precisar quando que eu vou fazer o vídeo conclusão, vamos chamar assim, dos charutos brasileiros, mas eu vou fumando aí os que restam. Eu prometo não demorar muito, tá legal? Então, tchau. Aproveitem bem as festas. Tchau.